A quatro jogos da final da primeira fase do campeonato estadual, o Rolim de Moura Esporte Clube ainda pensa na recuperação e tem esperanças de conseguir uma vaga na semifinal do campeonato. No último jogo, o Tigre da Zona da Mata perdeu para o Espigão por um placar de 1 a 0. O jogo aconteceu no estádio Cassolão, com o time quase todo reformulado devido a contratação de quatro novos jogadores, a torcida rolimorense esperava a vitória. Com a derrota no último jogo, o Rolim de Moura Esporte Clube ocupa o último lugar na classificação geral. Agora, o time treina para enfrentar no próximo sábado o Motoclube de Porto Velho. Nosso objetivo é vitória, nós não estamos com chances ainda de classificar no quadrangular, mas nós estamos precisando de ganhar, principalmente em casa. Nós estamos vindo já de três derrotas dentro de casa, aliás, duas derrotas dentro de casa em seguida. Então, nós estamos precisando, nesse jogo contra o Motoclube, vencer, porque ele é um concorrente direto nessa quarta vaga do quadrangular. A falta de entrosamento pôde ser apontada como a principal causa da derrota. Infelizmente, os jogadores que chegaram, sim, mas nós estamos com muitos jogadores machucados. O Paulinho levou o terceiro amarelo, o Eduardo teve uma torção de joelho, o goleiro. Então, o Gerson não treinou essa semana ainda. Então, alguns jogadores que estão contundidos. Então, por um lado, os outros novos estão ganhando condição de jogo, assim, é um entrosamento. Por outro lado, eu estou perdendo com esses jogadores que estão machucados e sem treinar. Nós fizemos esse treinamento hoje, amanhã vou fazer outra tarde. Testei uma formação hoje, não foi muito boa, o time ficou muito aberto. Amanhã vou testar outra formação, que a gente possa montar um time bem compacto para conseguir uma vitória no sábado. O Motoclube, que irá enfrentar o Rolim de Moura em casa, ganhou a última partida que disputou com o time, por um placar de 2 a 0, o que não intimida a equipe. Se a gente for olhar pelos lados dos resultados, nós ganhamos o espigão e perdemos aqui. Então, já que começou assim, nós acreditamos que nós perdemos por Motoclube e vamos ganhar aqui. Mas, logicamente, que isso eu estou falando, mas a equipe dentro do campo tem que jogar, tem que ser bem compacta, sem desespero, para a gente conseguir esse resultado que nos interessa. A partida está prevista para ter início às 6 horas da tarde do sábado.